Música Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutinhos de guerra. Hoje eu vou começar com cultura. Vou começar lendo uma poesia pra vocês. Uma poesia aqui de Carlos Drummond de Andrade, Quadrilha. João amava Tereza, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi pros Estados Unidos, Tereza para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou pra tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com o J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Bom, o que isso tem a ver com um jogo de tabuleiro? Já que o canal é sobre isso, você pode pensar assim, Ah, o João foi pros Estados Unidos, posso pedir pra ele trazer um joguinho lá pra mim? Não é assim? Fala aí. Deixa no comentário aí se você não faz isso quando algum parente tá indo para o exterior. É ou não é? Tá? Mas não tem nada a ver com isso não. Tá? Tem a ver com Match Trade. Então eu vou, eu refiz aqui, fiz a minha versão da poesia, né? Versão Match Trade, né? Então, João queria um Agrícola, o qual tinha Tereza, que queria um Dixit, o qual tinha Raimundo, que queria um Ticket Ride, o qual tinha Maria, que queria um Potion Explosion, o qual tinha Joaquim, que queria um Pandemic, o qual tinha Lili, que queria o Torres, que o João tem, aquele primeiro lá. Então o que acontece? Né? Se a gente for tentar fazer uma troca, nenhum tem um jogo que o outro quer, nenhum que tem o jogo que você quer, né? Quer o jogo que você tem pra trocar. Tá? Mas o que que acontece? Se a gente fechar ali um ciclo, né? A gente consegue fazer com que cada um desses dê um jogo e receba um jogo. E aí, o final da poesia vai ser que todos conseguiram trocar os seus jogos e na semana seguinte, os jogos, cada um desses vai estar vendo mesa com o jogo que iria adquirir. Então, ou pegando poeira na estante, pode acontecer, tá? Mas a ideia é que o jogo que você quer, você vai jogar. Tá? Então essa é a ideia do Match Trade. Tá? Muitas vezes, né? Se você, às vezes, é mais interessado em fazer troca de jogo, muitas vezes, assim, o jogo que você tem pra trocar, às vezes é até o mesmo valor, mas não interessa a pessoa que tem o jogo que você quer. Então isso daí faz, muitas vezes, que as trocas sejam difíceis. Só que pode ser que a gente consiga fechar esse ciclo. Você tem um A que tá querendo trocar um jogo e quer um outro jogo. Esse B tem esse jogo, mas ele não quer esse. Só que tem um C que quer esse jogo e tem o jogo que esse cara quer e aí você consegue fechar um ciclo. Então como é que funciona o Match Trade? Né? Agora a gente... Eu vou até colocar aqui embaixo, né? Tem um canal aí na Ludopedia que o pessoal criou pra explicar como é que faz, pra divulgar ali quando um novo Match Trade for criado. Então o Match Trade, ele tem três partes, tá? A gente tem uma primeira parte que seria cada um disponibilizar os jogos que quer trocar. Então você vai lá e você cadastra. Olha, eu tenho esses três jogos aqui, eu quero trocar esses. E aí a gente tem uma segunda fase que é a fase em que você escolhe em quais jogos você quer trocar os seus. Então vamos supor que você colocou três jogos lá. Vamos supor que um deles é o Ticket to Ride. Aí você olha lá e fala assim, bom, Ticket to Ride, em quais outros jogos que as outras pessoas cadastraram que eu trocaria ele? E aí você vai lá, vai olhando a lista de todos os jogos que foram cadastrados, você fala, olha, eu trocaria nesse, trocaria nesse. Muitas vezes as pessoas, às vezes, tem jogos pequenos, fazem às vezes um pacote de jogos, né, que elas querem trocar, às vezes querem trocar em uma coisa maior. Então você vai lá e vê o que as pessoas estão oferecendo em marca. Vamos supor que não tenha nada que você quer. Você não tem que marcar nada. E aí aquele jogo vai estar fora da troca, tá? Então você não é obrigado, nesse momento, se você cadastrou o seu jogo, dizer que quer trocar ele em alguma coisa. Pode ser que o Ticket to Ride, que você cadastrou lá, você queira trocar no jogo A, B e C. Pode ser que um outro jogo menor que você cadastrou, sei lá, deixa eu pensar aqui, um Thief's Market, por exemplo, por ser um jogo menor, tem um valor menor, você vai querer trocar ele em outros jogos. Tá? Então, assim, o que vai acontecer? Depois que todo mundo, vai ter um período, né, que as pessoas podem entrar lá e cadastrar suas trocas, e aí vai rolar um algoritmo, né, que vai tentar criar esses ciclos e otimizar pra que a maior parte das pessoas consiga trocar o seu joguinho. Tá? E aí depois que roda, vem o resultado da Match Trade, ou seja, de quem que você vai receber o jogo e pra quem que você tem que mandar. Né? Pode ser que você não troque? Pode. Pode ser que o algoritmo não consiga te incluir ali e aí você fica sem trocar. Acontece também. Mas, é, é, o que é legal é que a chance de você conseguir trocar acaba sendo muito maior do que se você tentar fazer uma troca direta. Certo? Então, galera, espero ter explicado pra vocês aí o que é Match Trade, como que isso aí pode ser utilizado, tá? Pra você conseguir rodar aí a sua coleção. Certo? Então, fica aí embaixo o link, como eu falei, do canal da Ludopedia, que divulga aí as Match Trades e lá você pode ver mais detalhes sobre como participar. É isso daí. Então, galera, um abração. Fui! Fui!